Tudo bem? Como passaram? Estudando bastante? Estou muito feliz em ver o progresso de todos vocês se esforçando em fazer as tarefas com muito capricho. Dia 12 de outubro comemoramos o dia da criança. O dia de todos vocês. Um dia dedicado a quem nos faz tão bem. Com um sorriso, com esperança e com inocência e a demonstração de sua sinceridade. Hoje vamos agradecer ao Papai do Céu por todas as crianças. Que nunca falte amor e esperança no coração de todos vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. E o amor de Cristo nos una cada vez mais. Agora vamos ouvir uma música em homenagem ao dia das crianças. Eu quis saber da minha estrela guia. Onde andaria, meu sonho encantado. Padra, madrinha, vara de contão. Mas que meu coração sonhando acordado. Vai nos levar pro mundo de magia. Onde a fantasia vai entrar na dança. E quando o brilho do amor chegar. Eu quero mais brincar. Melhor é ser criança. Onde andaria, meu sonho encantado. Onde está você? Onde andaria, meu sonho encantado. Onde andaria, meu sonho encantado. Onde andaria, meu sonho encantado. E quando o brilho do amor chegar, eu quero amar, ficar melhor é ser criança Bunidunidunité, oh oh oh, salame mi gue, oh oh oh, solver te colorer Sonho encantado, onde está você? Bunidunidunité, oh oh oh, salame mi gue, oh oh oh, solver te colorer Gostaram da música? Criança é perseguir a felicidade sem se importar com a idade Parabéns que hoje seja um dia tão iluminado para todos vocês E lembrando que vocês podem continuar me mandando mensagens, cartinhas no meu ato Vou ficar muito feliz Beijos, fica com Deus, até a semana que vem